Então, eu queria até voltar nisso, porque, assim, aparentemente, eu não sei, você vai dizer pra gente, você é uma pessoa que sempre teve facilidade pra estudar ou não? Sim, eu acho que sim, posso falar que sim. Então, isso pode ter ajudado você, você tirava notas boas? Sim, sim, sim. Então, justamente por isso, porque, aparentemente, você não teve muito problema com material, você conseguiu, mesmo pegando material, a gente fala meia boca, você conseguiu usar aquele material e se sair bem nas provas, é por isso que eu tô te perguntando. Então, você já tem, assim, uma facilidade. Eu tô falando, não precisa falar, assim, sem soberba nem nada, nem se subestimar. Você fala, não, realmente, eu tenho, não tem problema, né? É, a gente tem que se conhecer também, né? Exato. Saber das dificuldades e das facilidades. Eu tenho essa facilidade de, às vezes, estudar e isso ficar mais fácil depois, na hora da prova. Mas, tem que ralar, né, cara? Não dá pra falar que, assim, pô, tem que ter... E hoje os concursos, eles estão, assim, cada vez mais... Eu não diria que os concursos estão difíceis, né? A concorrência tá muito grande e todo mundo tem muito acesso a material, bom, né? Então, hoje, um cursinho, você junta uma grana lá e tal e paga e você tá concorrendo com todo mundo ali, tá todo mundo no mesmo nível, né? Então, tem que ralar. Hoje, essas provas, a última prova do Tribunal de Justiça, se eu não me engano, assim, se você não fizesse 90% da prova, você não entra. Você não tá nem na segunda fase, né? É. E uma coisa que é legal também, e eu percebi já, você vai sapeando nos cursinhos, muitos deles disponibilizam material até bacana ali pra você, sem você precisar comprar nem nada, cara. Eu consegui muito material, tipo, você pega aí essas noções básicas de direito pra concurso, você pega direito constitucional, administrativo, assim, o que é pedido na maioria dos editais, tem lá e alguns deles vai no GRAM, acho que até no Estratégia também, você tem gratuito, você consegue gratuito isso aí. Eles disponibilizam lá PDF, até videoaulas. Então, assim, é o que você falou, e de certa forma, isso também leva um nível, porque aí você sabe que, tipo, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso ao conhecimento. É só querer chegar ali. Eu vou falar, o cara que vai procurar o material, você não tem dinheiro, você vai procurar, você vai caçando em tudo que tem. Então, às vezes, se depara com o material, você fala, opa, peraí, tem uma coisa legal aqui que me dá uma base já pra começar, e aí você, e aí filtra bastante já. E hoje você falou do dinheiro, assim, a pessoa tem que ter em mente também que é um investimento. Sim. Assim, a gente tá falando, às vezes, de um concurso que você vai ficar anos tendo um salário, muitas vezes, legal, ter estabilidade. Então, assim, é também, se você puder, vale a pena você investir. Sim. Porque você vai, lógico, não quer dizer que você comprou o material, você vai passar. Mas, assim, vale a pena o investimento, porque hoje tá barato na internet. Eu falo assim, antigamente não tinha, não tinha onde achar. Era apostila. Eu sou do interior. Era apostila ou ter que fazer um cursinho em outra cidade, pegar ônibus, ficar uma hora pra ir, uma hora pra voltar. E, poxa, isso complicava tudo. E era caro também. Caro, é, exatamente. Hoje os cursinhos, é uma fração desse preço. É, hoje os cursinhos, eles dão, inclusive, cursos sociais, né? As pessoas que não têm condições. Assinatura social. Assinatura social. Poxa, isso é legal. Esses grandes cursos, estratégias grandes, eles dão, ó, se você não tem condições, você manda os documentos pra eles, eles te fazem um preço bem, bem baixo, bem abaixo do normal pra te incentivar a passar no concurso público, né? Claro, é. Eu acho que isso realmente ajuda, mas como vocês falaram, tá nivelando por cima agora, né? Sim, sim. Mas, assim, a gente se preocupa, a gente fala assim, né, tá ficando alto nível, mas pra administração pública isso é bom, né, cara? Sim. Pra gente que vai, que depende do serviço público, vai utilizar o serviço público, isso é bom, porque querendo ou não, indiretamente tá dando uma base pra galera, né? Tipo, mesmo o cara que não passa, igual a gente tá falando, né, às vezes o cara faz uma prova de um tribunal, num TJ, num tribunal desse aí, o cara faz 80% e tá fora, imagina. O cara fez 80% da prova, tipo, os caras... É bom, cara, é bom, é, lógico, é. A gente tinha essa brincadeira, né, que eu sou ex-militar e na marinha o pessoal brincava, né, ah, o cara é bom, não, o bom é 5, o ótimo, excelente é 10, então o bom é 5. Isso é bom, não, bom não, o bom é 5. Tipo, tem que, hoje o negócio tá bem pra cima mesmo, né? Sim, porque a gente fala, o cara fala assim, é, é, mas eu acertei 85 no TJ e a nossa corte foi 87. É. Pô, meu. E você fazer 87 numa prova... É, aí o cara fala assim, mas você tem 85, mas não deu, cara. É difícil, né, Ed? É uma situação complicada. É, eu acho que assim, nessa época que eu entrei no Ministério Público, não tava assim ainda, né, eu, até por isso que eu acho que eu fui também, porque, é, não tava, hoje, talvez, fazendo o que eu fiz lá atrás, eu não teria passado na prova. Então é justamente isso que eu queria te perguntar. É, eu acho que isso que eu acho que eu acho que eu tô aqui. A CIDADE NO BRASIL